Música Fala galera do Youtube, aqui em Fala É Jotupernave 5, hoje eu vou voltar a mais um vídeo de Hero Up Hoje galera, eu estou de volta Yeah Mas hoje é com um personagem não lançamento Hoje eu estou com Homem-Aranha Fundação Futuro Deixa eu ver Homem-Aranha da Fundação Futuro Então Homem-Aranha da Fundação Futuro é a mesma coisa Ok Bom, então essa é a sua primeira moção de poder Está decidindo entre sua roupa clássica, vermelha e azul Ou a roupa simbionte Né A segunda moção Pra quem não entendeu essa moção Quando um membro do Quarteto Fantástico se foi Entre aspas morreu Entre aspas o membro era Tocha Humana Né Eles fundaram a Fundação Futuro E chamaram o Homem-Aranha Está escrito aqui, se você quiser ler Quando o Quarteto perdeu Os outros três Formaram e recrutaram Os ateias mais queridos Está certo? Beleza E a terceira moção que é a minha favorita Eu vou mostrar ela de todos os ângulos Hehe Eu amo essa emoção Cara, as emoções de filme-aranha são muito legais Legal, né? Agora Para trás daqui Para o outro lado Batman Batmóvel Só que não Hehe Agora para o outro lado aqui Que agora vai ser para trás, né? Uou Gostei Hehe E agora Meu lado favorito A frente Lógico O que que isso faz? Coitado, ele fuxicou nos botões Maldade Beleza Será que é o seu visual? Eu gosto muito desse visual Preto e branco Eu acho o visual da Fundação Futura um visual lindo Pro Homem-Aranha, ok? Essa daqui é a sua dança Rap style Yo yo man Yo 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 Yeah, yo yo Sua pose Spider-Man, Spider-Man, The Friend's Neighborhood Spider-Man Legal Bom, como todo Spider-Man Como a maioria dos Spider-Mans O Homem-Aranha da Fundação Futura Tem Wallcrawl Quer dizer, tem Web Swing Tô todo confuso E ele também tem Wallcrawl Eles não me chamam de Wallcrawler por nada Viu? E ele fala a mesma fala do Homem-Aranha Beleza? Então vamos encarar os fatos Como ele Ele não tá na loja, tá? Mas então O Homem-Aranha Falação Futura Até Até o ano passado Você só conseguiu ele Cumprindo o desafio No desafio 40 Se eu não me engano Eu comprei ele Só que depois dessa atualização Tiraram os desafios lá E colocaram E aí o que aconteceu com os personagens do desafio? Foram pra uma promoção Na 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 tal De vez em quando eles aparecem na loja Como pra promoção Eu comprei ele na promoção E na minha E eu comprei ele por 2.000 2.160 160 Fractals Na minha opinião Cara O Homem-Aranha não é um herói ruim O problema Dos Dos Homem-Aranhas Do jogo É que Uns são muito iguais uns aos outros Não tem criatividade Pois o Homem-Aranha mesmo Pra quem nunca jogou com o Homem-Aranha Joga E jogou com Com esse Homem-Aranha por exemplo Mas não sabe que existe um repente do outro Vai ficar muito feliz Vai achar que é um herói muito bom E é um herói muito bom Se nós pensarmos dessa forma Então Ele foi inspiração para os outros repentes Com aquele especial de girar né Mas ele foi o primeiro com esse especial Então na minha opinião Ele vale até Homem-Aranha Vale até 3.800 Fractals Já que eu paguei 2.160 3.800 Fractals Gostei muito O herói é bom Sim Não é ótimo Mas é bom É um bom herói pra você poder jogar Tá Pra quem nunca jogou com o Homem-Aranha Vai ficar todo feliz Se jogar com esse Ok Atex de poder Balanço na teia Balanço de teia seria mais adequado Porque balanço Ah tá Entendi Agarrada de teia É Tiros de teia Vamos lá Vamos para a missão Super Size and Magnetized Super Size and Magnetized Ah é Let's go Spider Tiro de teia Tiro de teia Tiro de teia Tiro de teia Tirando um total de 88 de dano É a mesma combo de Tozo Da maioria dos Homem-Aranhas Todos juntos Tá, mas o importante é que é rápida Não é lá tão forte Mas É rápida Quando é rápida é bom, pois você finaliza Finaliza o inimigo rapidinho, etc e tal Primeiro Power-Up, eu acho que eu senti diferença Em relação aos outros Power-Ups De Web-Swing do Aranha Esse daqui tira 50 de dano E é o mais forte Dos Web-Swing que já tiveram Vou demonstrar 50, então duas vezes você mata o inimigo O do Homem-Aranha Superior sem Medalha é 40 Então Poxa, o desse daqui Chega a ser mais forte Então tá aí uma diferença O segundo Power-Attack desse Homem-Aranha É o mesmo terceiro Power-Attack do outro A diferença é que tira 24 mais 12 Resultando um total de 36 de dano Ele puxa o inimigo, só dá pra puxar um Mas até que é bom Tá Quero testar aqui o treco Beleza Não é lá um Power-Up espetacular Mas é bonzinho até É um bom herói É um bom garoto Vamos lá Vamos lá O terceiro Power-Attack Ele tira Ele lança Várias teias de seus lançadores Que ficam nas mãos E tira E vão 6 danos de 10 Então 60 de dano Eu vou ter 60 de dano Ok É... É um Power-Up legal, eu gosto desse Power-Up Tá Um Power-Up bom também Ele é um herói bom assim Ele é um herói bom Um herói ruim, nem regular, nem ótimo, nem excelente É um herói bom assim Uma herói que dá pra você poder jogar Na minha opinião Um Homem-Aranha Um Homem-Aranha no jogo é só que tem muito repente De repente se atrapalham Por exemplo Tudo bem Mas ok Um emprós assim Que vai fazer você comprar Homem-Aranha Na minha opinião São as emoções Eu gostei demais das emoções desse Homem-Aranha Eu acho que se eu não me engano Na primeira emoção Outra Homem-Aranha tem Mas a terceira A terceira é muito divertida Eu tenho certeza que você vai gostar Agora o especial O especial Ele gira com a teia Tirando 110 de dano Num bom alcance Ok? Eu estou em todos Isso ai 110 de dano E é um dano bom também É um dano ótimo Um dano bom Então 3 estrelas de 5 né Esse é o herói na minha opinião Pois ele é bom mesmo Tá velho Eu gosto mais do porco aranha Porque o porco aranha É mais divertido Etc e tal Mas esse daqui é bom Eu gosto desse daqui também E o bom é que ele Não é que ele seja raro Ele não é raro Mas Ele não é um herói que você vê hoje em dia Todo dia Né Tá na loja Então Que deixa ele ser um pouco único Mais ou menos Não Único não Porque também tem um monte de homem aranha Na loja Mas então Em média geral É um herói bom E vale sim comprar Ok Mesmo se for repente ou não Vale Então é isso daqui galera Então está na hora do momento Hero Up Action Shit Não matei ninguém Pô Spider Então como vocês sabem em alguns vídeos Momento Power Up Action E nem com isso mata alguém Então galera Vale a pena comprar um herói Classificação bom Tchau e até a próxima que vem mais vídeos Fui se inscreva no canal E nem like favorito